E agora, eu vou interromper um pouquinho o nosso pastel lá, porque nós vamos até o cemitério Getesemani, no Morumbi, onde está sendo velado o corpo do nosso companheiro, querido colega, Silvio Luiz, que nos deixou ontem. A Natália Santani está lá e traz informações do velório e sepultamento do Silvio. Oi, Claudete, bom dia, bom dia a todos. Hoje é um momento muito de comoção, de tristeza pela dor, pela partida do grande ícone da comunicação brasileira, Silvio Luiz. Nós estamos aqui na porta do cemitério, no Morumbi, desde as nove da manhã, quando começou o velório do narrador Silvio Luiz. As pessoas foram chegando aos poucos, é uma cerimônia bem reservada somente para amigos próximos, familiares. A imprensa também foi chegando aos poucos. Muitas pessoas conhecidas da comunicação esportiva, do jornalismo e fora do jornalismo esportivo, elas começaram a chegar também. Nós conversamos agora há pouco com amigos íntimos dele, como o Flávio Rico, José Luiz da Atena. Acabei de conversar também com o Piperno, o Fábio Piperno. Chegou agora há pouco também aqui o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Então, algumas pessoas conhecidas da comunicação estão chegando aos poucos. É uma cerimônia íntima, o filho Alexandre veio conversar conosco da imprensa, pedindo justamente essa descrição, esse cuidado com imagens e a imprensa está aqui no cantinho respeitando muito isso. Por uma ausência, um grande nome da comunicação esportiva, o enterro está marcado para o horário das duas da tarde aqui no cemitério. A família está próxima, a sua esposa também, Márcia. Então, é uma grande ausência que todos da comunicação sentiremos. Você também, pelo carinho que você tem, por você também ser uma referência do jornalismo esportivo, Claudete. Então, a gente fica aqui acompanhando e vamos trazendo ao longo da transmissão mais informações. É com você. Obrigada, querida Natália. Obrigada. Muitos amigos, com certeza, ainda vão passar por lá. O enterro, como a Natália falou, será às duas horas da tarde. Então, para honrar o Silvio Luiz, que era muito brincalhão, pelas barbas do profeta! Que pastel é esse, Léo Lobo? Maravilhoso, né? O Silvio vai morar sempre no coração da gente.